Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para... Não podia lutar pela democracia ontem. Até só lutar pela ontem, a Ossi bem que existe, que aqui a ontem valeu. Então, é que o PRS sempre não está a chamar eles a atenção de como. O PRS tem a responsabilidade para o PGC e o partido que tivesse independência, o PRS e o partido que tivesse democracia. Então, se o compromisso ir em diante junto para que nenhum sonho que conquista a Pura em causa. É que sempre não pedir PRS de como, tem que ter responsabilidade na fase política. ражando a PGC, que tem que ter responsabilidade no mundo, mas o PRS ainda deve ganhar eleições para poder governar eleições. Mas o PRS precisa de ganhar eleições para afastar tudo de fato. Ele precisa de atuar o mundo para o PGC, só que tem responsabilidade no mundo de fato. O PRS leva uma nova forma de fazer política na Guiné para mostrar a gente como. E o PRS significa que se eu ganhar eleições, eu só que tiveDO de governar. Em 1999, o PSG ganhou a eleição com 38 deputados. O PSG, naquele momento, tem 24, assim. O PSG próprio ofereceu e falou, ok, todos os documentos que eu botei ali não viabilizá-lo. Para ver o quê? Nós que o povo cuide. Nós temos que governar. Nós não fazemos nem uma coligação com outro partido, não deixamos que o povo governa. O PSG governa. A única pasta que o PSG tem naquele momento é o Soares Sambuco ser vice-presidente da Assembleia. O PSG não tem nenhuma outra pasta, é que você está entrando no governo e fala, boa, boa, governa. Então, se a OZ bem acontece, é que não vai ser duas vezes que o PSG ganha eleição e convida o PSG e fala, bobina ou junta? Então, não pode olhar? Qual o sentido que faz para o PSG, se o PSG não governa que tem oito pastas ministerial, se o PSG não governa quatro pastas? Qual a vantagem que tem? Não, não, não pode olhar quatro pastas. Não, não pode olhar quatro pastas. Qual a vantagem que tem o senhor? Não, não tem o governo que está no nosso. Não, não tem o governo que está no nosso. Não, não tem o senhor. Então, qual a vantagem do que você tem? É o senhor Jorge Malu, é o ministro da Saúde. Sim. O senhor? É o senhor? É o senhor pastor presidente. e a e o exato então então já ok então é tenendo menos setem menos como é que é possível pôr a liga com a minha gente não tiraram na trabalho que punta aí na colhe dação com o PS e eu tenho oito bobinho vai poupar um governo que tem duas que eu será que aqui budinho descuna revendica para comer é na trilha na trabalho é na trabalha de negócio é na trabalha de negócio então e triste gente tem que fazer política de forma séria na Guiné a não não pode continuar esta nessa situação tudo gente olha a situação que o país está na painel cada quem pensa como defende lei e domingos que não defende cada quem pensa como lei de Guiné-Bissau e domingos então amanhã se domingo para fazer política e fala gosto não deixa fazer política não vai fazer outra vida política logo política que não existe na Guiné-Bissau não tem que cumprir lei a os para amanhã não tem a condição de de criticá-lo artigo 94 todo mundo todo mundo critica como aquele que é legal até quem que fosse matina que fosse constituição de Guiné-Bissau e fala aquilo aí e um pontapé que é da constituição pérez está bem falaram como é toma nota toma nota de que toma nota de que perreça não não pensava como a os inaliderado de após juventudes para ver que é isso não é papel de na fase não é papel de marfa menor papel de fernando não tem de como eles era bem que novo modelo de fase política para ver que tá passando que eu vou falar com uma se encontra para se interesse só com alguém alguém que não tem nada mais tem levar dinheiro não tolha como uma pira eleição única tá ficava falar com uma não miste para dar o dinheiro que que tava você tá marcado é marroco para cá para falar com uma como fazer alguma coisa e também aqui na vai então a os tumba de fim de perece perece na 92 como a presidência como não está nem justiçado na perece então para nós aí não vai formar um novo 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 no partido